Qual foi o momento que vocês fizeram o primeiro show que rolou? Rolou, agora foi. Ah, não, mas isso aí vai lá na frente. A gente primeiro passou por uma situação aqui em São Paulo que foi muito doido, porque a gente conheceu algumas... Tudo foi pela internet. A gente conheceu um cara que produzia um show em Bauru. Imagina, a gente nunca tinha saído do Rio de Janeiro pra fazer nada. Isso nesse gap que você tá falando há tempo. É, nessa correria de banda. Assim, fazendo show. Onde abrisse a gente entrava. Qual era o link name dele? Hug, porque ele era fã do Kiss. Então ele era o Hug. Aí já gostou dele. Aí a gente, pô, beleza, vamos... Aí o cara, não, vou trazer vocês aqui em Bauru pra vocês fazerem um show num lugar chamado Armazém e tal. Falou, Bauru, gosto de Bauru, Bauru é bom. Ele escolheu o lugar. Bauru, presunto, que adoro. Bauru é saboroso, vamos lá. E a gente entrou no ônibus, cara, lá no Rio de Janeiro, carregando... Se fosse presidente prudente, talvez. Não, talvez não, dependendo do presidente. Não, mas se fosse prudente, é imprudente. É, prudente é uma forma adequada de você começar um bom trabalho. Não é? É, lógico. Meu Deus. E a gente chama... Daqui até o final vai ser... Daqui até o final, cara, a gente vai pensar... Acaba o Sorocan, não vou. A gente entrou no ônibus, cara, todo mundo carregando equipamento, uma coisa, tipo, totalmente assim... Imagina, cada um carregando... Descemos na rodoviária em São Paulo. Eu sou vocalista, então não carregava nada, mas o baterista carregando coisa e tal... Mentira, eu ajudava todo mundo que era solidário, todo mundo solidário. Não, o baterista é sempre quem mais se fode, né? É o último a ir embora, cara, é o mais demorado pra desmontar. Nossa. Aí viajamos um mó tempão até chegar em Bauru. Paramos em São Paulo e pegamos outro ônibus, né? São Paulo, Bauru. Aí, né? Com o boio das malas. Achando que a gente já tava, tipo, turnê, né? Porra, turnêzona, detonada. Rockstar, velho, nada. Chegamos em Bauru, cara, aí, porra, já começou a bater a realidade das coisas, assim, né? O lugar que o cara colocou era super bacana, foi boa vontade, mas, assim, todo mundo amutuado no mesmo quarto, não tinha como tomar banho direito, nada. As coisas, tipo, acontecendo... E utupiram o rapaz lá, né? Claro, né? Alguém. Total parte do... Alguém da banda. A gente não sabe até hoje, na verdade, quem foi. Isso é um mistério que ficou durante muito tempo circulando como piada interna dentro... Aqui a gente também tem um mistério no flow. É. Quem cagou na lixeira do Prosa Guiada, que é o podcast da E. É sério, sem querer te interromper, segura aí. Desceu do ônibus, segura aí. Alguém veio no estúdio... Ou é do estúdio, você sabe? Aqui do lado tem o estúdio da E.M. E aí um dia apareceu um prêmio presente. A lixeira ao lado do vaso. Tipo assim, havia um vaso. Limpinho, prontinho, papel higiênico, nada... Não tava entupido, nada de errado com o vaso. E a pessoa cagou na lixeira. Cagou. Duas vezes. Então esse é um mistério. É um mistério. Mas fiquei sabendo que vai começar uma investigação séria. É. Faz um ano e meio isso. Esse cocô está guardado. Seria incrível. Mandou para o laboratório. Seria incrível. Agora todo mundo vai cagar num potinho, a gente vai comparar. Imagina. Imagina. Sim, mas aí é a realidade. O hotel, todo mundo... Não, não tinha hotel não. Era na casa do cara e tal. Amontou todo mundo. Enfim, vou resumir a história porque tem muitas histórias. Então, chegamos lá para fazer o show. Enfim, na verdade, era um evento de heavy metal. Não tinha nada a ver com o nosso... Hard rock, heavy metal. Era uma parada completamente diferente. A gente chegou no lugar e a gente falou assim, cara, como é que a gente vai tocar aqui? Só tinha handbangers, cara de cabeludo, os malucos. E a gente... Eu tinha cabelão nessa época, né? A gente tinha uma banda de punk rock, né? De Scar, misturando com Scar e tal. Não, inventamos um gênero na época, Scar Hole. Scar Hole. Scar com rock and roll. Era o Scar Hole, né? Que era genial esse nome. Claro. Exatamente. E aí, no final das contas, o cara botou e falou, é melhor vocês tocarem por último, que acho que vai ser mais tranquilo e tal. Quando a gente foi tocar, não tinha ninguém. Só tinha o... Mas foi maneiro, cara. Não, foi maneiro, mas eu digo... Saiu mídia, sacou? Sim, sim, sim. Saiu mídia no jornal local. A gente clipava isso tudo. A gente estava antenado já. Clipava tudo. Então, saiu página de cultura lá do Jornal de Balçó. Então, tudo isso foi... Agora, claro, na hora lá, quando a gente foi tocar, já tinha, sei lá, um bêbado e duas meninas lá e tal. Remessou uma toalha na minha cara, assim. Você está brincando. Cuspiu. Eu falei, ah, beleza. É isso, vamos nessa. E a gente foi, cara. E assim... Essa é a peneira, né? A gente foi... A vida te prepara para a virada cultural e você não está sabendo. Cardi B jogou o microfone na cabeça da pessoa. Eu vi, eu vi. Então... É, eu não vou... Enfim, a gente passou por muitas situações, né? Ao longo desses anos todos que a gente aprendeu muita coisa. Mas esse início todo de um sonho, né? Que você tem uma disposição também... Uma pré-disposição de enfrentar as dificuldades. É demais. Você acaba aceitando muita coisa. É onde você formata, na verdade... Forja o espírito, né? Qual é o tipo de espírito que você vai levar com você para o resto da vida. Porque depois você só vai mudando. Na verdade, eu acredito muito nisso. Você vai fazendo... Quer dizer, tem gente que faz para baixo também. Mas quando você vai passando assim, você vai passando de novo por várias situações, pelas mesmas situações parecidas, mas só que num outro espectro, né? Isso. Um espectro mais alto. Está melhorando e tal. E é uma coisa muito doida também, porque às vezes a pessoa olha no palco, aí vê vocês no show lotado, lugar legal, sai, entra na van, vai para o hotel e fala assim, porra, eu queria essa vida. Bom, aí até eu. Mas você queria a vida que teve para chegar nessa vida? Sim. Você queria aquele rolê? Você queria o ônibus e a cagada toda que foi? Porque muito possivelmente outras pessoas que hoje têm a nossa idade estavam vivendo outro momento naquilo lá. Não estavam passando esse porrengue, né? Sim. Não, a gente brinca que a gente ganha dinheiro para pegar a van, dormir mal, comer mal. O show a gente faz de graça. Cara, eu falo isso muito. Eu já falei isso aqui. O Gustavo Corce, um amigo nosso guitarrista, que falou isso uma vez lá com a galera do Gabriel também e tal. E eu fiquei com isso. Falei, é verdade, cara. Sim. O Marcelo Medici uma vez me contou a história. Eu não lembro qual era o ator, tá? Mas ele contou que isso aconteceu há muito tempo. Quando começou essa novela, e aí começou a bombar, e a galera ganhando grana, né? Enfim. E aí tinha um cara, eu não lembro quem era, que estava ganhando um salário bom, e aí começou um, não sabe? O salário dele. Mas isso, só para ir lá gravar? Faz três cenas na novela, sabe aquela coisa? E aí ele soube disso. E aí ele chegou na direção e falou assim, eu não quero, não, não quero mais ganhar para gravar. Como assim? Não, não quero. Pode botar no meu contrato. Não quero ganhar mais, não era um real na época, né? Mas eu não quero ganhar nada mais para gravar. Não quero. Eu só quero ganhar por hora que eu espero para gravar. É. E aí, tipo assim, na conta era três vezes mais. Porque você passa nove horas lá e chega, e maquia, e figurina, e não sei o que, e aula disso, e fono, e não sei o que. Fora a preparação dele para chegar até ali, né? E a cena de fato é 15 minutos, mas você está contando tudo para baixo. A vida toda, né? É, a vida toda. A vida toda.